O projeto faz várias mudanças na Lei Geral das Telecomunicações. Os contratos passariam da modalidade de concessão para autorização. Com isso, as empresas teriam a posse definitiva de bens da União, como carros, imóveis, antenas, cabos e redes, material avaliado pelo TCU em 105 bilhões e pela Anatel em 20 bilhões de reais. Em troca, as empresas teriam que investir em rede de banda larga. A tramitação desse projeto no Senado durou uma semana e foi alvo de muitas críticas e ações dos senadores da oposição para que o texto fosse votado também pelo plenário do Senado e não só pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Os senadores queriam impedir que o projeto fosse sancionado pelo presidente Michel Temer e, por isso, acionaram o STF. Foi um vai e vem de ações que deixaram a matéria em suspenso. A visita do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, foi exatamente para tentar acelerar a tramitação do texto que redefine o marco legal das telecomunicações. Mas o presidente Eunício Oliveira disse que vai esperar a decisão do mérito da matéria que agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Se a Suprema Corte disser que está tudo ok, que é só esse empecilho que tem, obviamente que eu vou pautar o projeto, que haverá o plenário dizer sim ou dizer não. Acreditamos que o projeto tem maioria na casa e, sendo votado e sendo aprovado, terá uma extraordinária importância para a geração de empregos e para os avanços do setor de telecomunicações do país. Obrigado. Obrigado.